Olá, esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato. Peço que você preste muita atenção, porque isso interfere também na sua vida. Para os mais jovens, primeiro aqui uma explicação. Imagine que você descobriu que alguém está roubando dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Pois bem, em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado. E nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Foi um trabalho intenso, realizado ao longo de quatro anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes e foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. Só para você ter uma ideia do que a Lava Jato fez para o Brasil. Nós conseguimos recuperar mais de 6 bilhões de reais que haviam sido desviados na Petrobras. Você entendeu certo. 6 bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. A recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Só que o crime nunca desiste. E agora tem o movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato. Querem anular condenações baseadas em fatos e provas concretas. Como, por exemplo, pagamento de propinas e suborno. Aliás, já começaram a fazer isso. Já tem até condenado, empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos. Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. A corrupção e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Porque o dinheiro público desviado é o mesmo dinheiro que falta para comprar remédios, o equiparupas e postos de saúde. Porque a propina que vai para o bolso dos poderosos poderia ser usada para criar leitos nos hospitais. E assim tirar as pessoas das macas nos corredores. O dinheiro desviado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública, para o combate às drogas, para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico. Por isso, assistir calado a anulação dos processos da Lava Jato é aceitar que o crime compensa. É tornar a vida de cada brasileiro pior. É dar sinal verde para que continue saqueando o país. Não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, o seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar duas vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. Não aceite o avanço da corrupção. O Brasil, que todos nós sonhamos, depende de cada um de nós. Depende de você.